Oi gente linda do meu canal, tudo bom com vocês? Meus amores, eu espero que sim. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, hoje eu vou gravar um pouco do meu sábado para vocês, tá bom? Estou tentando colocar vídeo todo dia aqui no canal, tá? Conto muito com o apoio de vocês esse mês. Se Deus quiser, eu vou dar conta de colocar. E gostaria que vocês me acompanhassem hoje. Vim aqui no supermercado fazer compra, né? Não é compra, é compra de comida que está faltando lá para casa para a semana. Carne, essas coisas, frango. E aí, quero acompanhar de vocês. Se você gostar, deixa aqui de like, compartilha muito esse vídeo. Vem fazer parte da minha família que eu estou aqui praticamente todo dia. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e agora sim, vamos embora para o vídeo, tá bom? Gente, eu estou aqui no estacionamento do supermercado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou virar a câmera e mostrar para vocês. Eu estou aqui no estacionamento do supermercado e agora eu vou subir para fazer as compras da semana, tá bom, gente? Já é negócio de comida que a gente não comprou ainda. Carne, né, meus amores? Carne, a gente precisa comprar carne. Meu esposo está ali na lotérica, eu estou aqui na fila que está. E logo, logo a gente vai subir. Aí eu gravo um pouco para vocês lá, eu comprando as minhas coisas, tá bom? Eu resolvi subir logo, né? O meu esposo ficou lá. E aí eu vou logo pegando as coisas que precisa lá para casa, como batata, cebola. Eu vou pegando aqui quando ele subir. Aí a gente finaliza nossas compras. E aí eu vou pegar aqui. E aí eu vou pegar aqui. Fizemos as nossas compras aqui, ó. Vamos indo para casa agora. Vou botar aqui para vocês. Lá em casa eu mostro para vocês tudo. Olha o cachorrinho lá, Cleide. Olha o cachorrinho lindo. Pô, meu Deus do céu, amor. Deixaram de ficar aí dentro. Gente, eu só sei dizer uma coisa para vocês. Tá tudo muito, muito caro. Até para mim o cabelo. Ele foi deixar o carrinho lá para a gente ir para casa. E aí eu mostro as coisas que eu peguei para vocês. Não peguei muita coisa não, gente. Mas deu caro. Eu vou até pedir a notinha para ele para mostrar para vocês quanto deu essas coisinhas. A cenoura está muito caro, gente. Cenoura está um absurdo. Ai, eu estou até com uma nota aqui. A cenoura está um absurdo, gente, de cara. Eu peguei três cenourinhas. Três. Eu tenho que fazer o milagre do milagre do milagre do milagre para fazer as comidas. Juro para vocês. Aqui a notinha lá em casa. Eu mostro para vocês no final, tá bom? O Cleito vem triste lá de casa e volta chorando. Né, Cleito? É triste. Porque está tudo caro. Não deu caro? Deu caro essas coisinhas? Não. Não é nada barato. Não é nada barato. Não aceita. Aceita que dorme, né? Gente, deixa eu colocar meu cinto aqui. A gente vai para casa. Agora lá em casa eu falo com vocês. Amores, eu já cheguei aqui em casa. Meu filho já está me ajudando. Oi, Pedro. Aqui, ó. Oi, gente. Aqui ele colocou duas bandejas de peito de frango. Aí também. Vai acabar? É. A gente trouxe duas línguas. Mostra aqui, ajudante. Tem que mostrar para a galera aqui. A gente trouxe duas línguas aqui de boi, ó. Tem outra bem aqui, ó. Eu vou falar só o total para vocês, tá? E aí meu filho está arrumando aqui agora. Meu ajudante de todos os dias. Toda vez. Tá, né? Aí eu trouxe um quilo de músculo de carne moída, tá? Picadinho. É. A gente chama aqui de picadinho. Não. Não joga, né? Vai. Aqui, ó. Tem aí. Deixa ele abrir aqui, gente. Para ver o que a gente pegou mais. Carne. Ah, sim. Eu peguei bisteca para fazer um churrasquinho para eles. Eu peguei um quilo e meio de bisteca. Não tem problema, pode colocar, Fih. Um quilo e meio de bisteca para a minha sapa. Um churrasquinho durante a semana eu sozinha. É. A gente pegou colchão duro para fazer carne saia de panela. Pegamos também um quilo e meio de agulha. Pega, Fih. Para fazer carne guisada com batata. Põe aí, põe aí que dá. Olha, machucou. Aí. Isso, pronto. Agora a gente vai para a parte de cima. Aí que não dá mesmo. É, tá cheio. Pera aí, deixa eu ver aqui. Não, isso aqui só é verdura, tempero, eu acho. Deixa eu ver aqui, gente, rápido. De comida, gente, foi só isso que a gente trouxe. Ai, não, pera aí, tira do saquinho. Tira do saquinho. Gente, depois eu lavo todinho, tá? Quando eu for tirando, eu vou lavando. Eu trouxe dois pimentões. Vem aqui, ó. Dois. Ele vai tirar do saquinho aqui para colocar ali dentro. Tem que fazer uma geral nessa geladeira quando eu não fiz. Ele me ajuda, gente. Mas é assim, ó, na travanca. É, eu trouxe batata, ó. Para botar na comida. Vou mostrar assim para vocês. Porque é na marra, viu, gente? É na marra. Tomate virou lá, ó. Não tem nem saber. Vai virar assim. Não dá uma limpada quando eu for fazer a comida limpa. Todinho lava. Eu trouxe... Quantas cebolas? Deixa ele abrir aqui. Quatro. Deixa ele abrir aqui, rapidinho. Quatro. Quatro cebolas. Limão, eu trouxe um pouco de limão. Seis. Seis limões. Até conferir, olha. Não, sete. Sete limões, ó. Sete limões. Depois eu mostro a arrumação dele para vocês. Tá bom. Tá bom? Ah, é aqui, ó. Aqui... É, eu deixo no saco, gente. É cheiro verde, chicória e cebolinha, ó. Abre aí, Felipe. Abre só um pouquinho, se eu for. Aqui, gente. Cheiro verde, chicória e cebolinha que a gente traz. Aí eu não tiro do saco para não estragar, Ra. Ó. Aqui, eu trouxe três cenouras. Foi três? Três. Sim, três cenourinhas. A gente estava... Nem sei quanto estava o quilo, não lembro agora. Quanto deu essa cenoura aí em saquinho para ele ver, hein? Quanto deu? Três cenourinhas? Não tem. Não tem, né? Ah, não tem. A minha não colocou. Uma beterraba para ele. Está fazendo muito bem para ele essa beterraba. Ele faz suco e toma, gente, direto. Aí o repolho, eu peguei esse pedacinho de repolho aqui, ó. Deu esse valor aqui, ó. Dois e sessenta e nove. Você já ia beterraba? É, porque você não esqueceu de fazer, eu acho que... Entendi. Tá bom? Não. Olha o que eu trouxe para ti. Gente, eu trouxe brócolis. Foi sete e... Calma. Oitenta e quatro que eu vou fazer com o arroz para ele. Nem sei fazer, mas eu vou fazer. Primeira vez que eu vou fazer brócolis na minha vida. Toma. Aqui, ó. Trouxe dois tomatinhos, porque o quilo estava nove e noventa e oito, que eu vi lá. Tem tomatinho aqui? Tem. E aí eu vou organizar essa baguncinha que tem aqui, ó. Já falta pegar mais um negocinho aqui, peraí. Toma aqui, ó. Maçã. Não, eu trouxe também batata doce para ti. Trouxe um pacote de maçã, ó. É um carinho. Toma, deixa eu lavar. Depois a gente lava, gente, tudinho, viu? A gente tira, a gente vai lavando tudinho. É um carinho. Ele me ajuda. Agora, se eu for tirar as coisas aqui, deixa as maçãs tudo para se lavar de novo. Tá bom. Se senhor... Pode deixar arrumado. Batata doce. Eu trouxe batata doce, gente. Uma batatadinha doce. É porque como o Pedrinho estava com anemia, então eu trago essas coisas para a gente, né? Para melhorar mais aí. Mas ele melhorou da anemia. Graças a Deus. Aqui, ó. Para jogar fora também. Toma. Toma. Olha aqui o queijo com presunto que tu gosta. Olha, deixa eu te falar. Eu trouxe o queijo para macarronada. Separado, viu? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Esse aqui é para a nossa macarronada. Toma. O queijo. Está aí. Coloca assim que depois a gente coloca na vasilha e se eu não abro o outro da macarronada. O pão de forma. Coloca no armário o pão de forma. Traga o pão de forma no final de semana para a gente fazer misto. É melhor que eu me mistei. Exatamente. E o bolinho que eu trouxe para a gente tomar café hoje. Ali, pega lá o bolo. Mostra aqui o bolo. A gente não repara a baguncinha que eu... Agora que eu cheguei, vou dar uma organizada. Correria. Está aqui. A gente trouxe esse bolo comum, gente, para a gente tomar café. Foi R$11,67. Obrigada, meu senhor. De nada. Muito obrigada. Deus te abençoe. Te amo. Olha, a gente trouxe comidinha para eles aqui, ó. Uma caixa de comidinha. Eu vou me desfacar, hein? Comidinha. Não bagunça, eu acabei de arrumar. E a gente trouxe, peraí, tira a mão. A gente trouxe petisco, olha. Petisco para eles. Esses negocinhos aqui, ó. Tem condições, sim, né, Tuti? Para catuar a graça, diz para ele. Tu é meu filho, tu é meu pai. Cuide ele se escondendo o pleito com medo. Não sei por quê. Ó. O que foi? Ele pegou alguma coisa, Tuti? Não, né? Acho que o papai falou que na hora de baixar, ele achou... Ele achou que ele ia subir, né? Ele achou que ele ia subir. Porque quando o meu esposo fala, sobe, aí todo mundo sobe para dormir à noite, sabe, gente? E aí ele acha isso. Dá um pedacinho para ele, tá? Para matar a vontade dele. Olha, Tuti. Olha, Tuti. Olha, Tuti, Julie. Olha, petisco. Olha, petisquinho das crianças. Olha, 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 olha. Ô, mamãe do céu. Olha, o Tuti é rapidinho. Gente, o Tuti come muito rápido. Ele é agoniado com esses negócios. Por isso que a gente joga assim. Tem que cortar todinho assim, ó. Olha como ele é bonzinho, ó. Olha, amor, filho. Olha, mamãe. Olha como eu pego, gente, legal. Olha, essa mamãe é muito gostosa. Mamãe, meu peito, ó. Ai, ai. Amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. A outra tá ali comendo. Ela, como ela é mais idosa, ela vai fazer 10 anos. Ela tem um pouquinho de dificuldade pra comer. Ela vai maticando, maticando. Uma hora ela consegue. Né, filha? Gente, eu comprei as coisas que eu vendo aqui em casa. Da minha vendinha. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu tô pensando seriamente em comprar mais coisas, assim, pra tentar vender. Pra ver se sai aqui. Ainda vou bolar direito, analisar. Mas eu vou mostrar o que eu comprei, tá? E como é que tá? Olha, gente. Tá assim, ó. Vendo? Tá desse jeitinho aqui, ó. E o refrigerante aqui em cima, como eu falei pra vocês, ó. Ficou assim. E agora é só trabalhar, né, gente? Pra tentar vender. E é isso. Eu tô aqui preparando o nosso almoço, gente. Eu vou fazer um peixe frito, ó. Tá? Tá no baguncinho aqui, porque espirrou o trigo aqui. Aí eu vou preparar um arroz, ó. Fritar esse peixe pra gente tomar com açaí. Vou colocar o arroz aqui no fogo agora. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas nem parece que eu tava cozinhando essa cozinha. Olha como ficou. Gente, nem parece que eu fritei peixe aqui. Eu finalizei assim, ó. Fui fritando, fui limpando, fui fazendo arroz, fui guardando louça pra não ficar aqui tudo jogado. Essa bacia fica, gente. A gente vai providenciar um outro filtro pra cá pra trocar, porque esse tá vazando. Mas tá tudo em ordem. Isso aqui eu deixo aqui pra não pegar poeira na minha airfryer. Enfim, gente. Tô cansada, mas porém feliz. Agora eu vou almoçar. Tá bom? Quiserem vir almoçar comigo? Pode vir, galera. Açaí todos vocês aí do Tube. Vem? Vem todo mundo aqui pra casa. Eu vou abrir a porta pra todo mundo. E aí a gente almoça esse peixe frito com açaí. Tá? Bora lá. Gente, o valor das nossas compras da semana de comida deu R$447,09. E eu achei caro, porque eu não trouxe quase nada de comida, como vocês viram. Vou virar a câmera e mostrar aqui pra vocês, tá bom? Olha só. Ai, gente. Olha só, gente. Quanto deu? R$447,09. E o meu quarto, porque a gente já almoçou. E como eu mostrei pra vocês, eu fui logo limpando toda a cozinha. Eu achei um valor caro, gente. E a gente compra comida por semana, tá? Toda semana. Essa comida sai por uma semana. Fazendo like pra ver se passa. Mas às vezes não passa, não. Então, meus amores, eu queria agradecer todos que chegaram ao final desse vídeo, tá bom? Deixando aquele like, se inscrevendo no canal, chamando alguém da família também pra vir participar da minha família, tá? Sou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, Deus tome conta do lado de vocês, da vida de vocês, tá bom? Então, é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Uh!